Pro Magic Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro, eu prometo Puxa, já vi que essa história vai ser boa Promete o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera, pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Uau Para um pouco, para bagunçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Yuri Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura desenhar Que coisa mais linda Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura desenhou a clara lua Misturando o que era bom Oh, mas que coisinha fofa Ai, que vontade de morder Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Eles crescem tão rápido É, quem me dera Minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O aranã não Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Meu filho eu te abençoo Te libero para prosperar O Espírito de Deus está sobre ti Quero ungir a tua mente Teus ouvidos e o teu coração Para que você se lembre bem Quem você é O Espírito de sabedoria O Espírito de inteligência O Espírito de conselho E fortaleza O Espírito de conhecimento Ele tem estilo Temor O Espírito do Senhor Está sobre ti Meu filho amado Abençoado O Espírito Santo Habita em ti O Espírito Santo Habita em ti Você é ungido E escolhido Como um profeta das nações Inspirador de multidões Tu serás Filho meu Meu filho eu te abençoo Te libero para prosperar O Espírito de Deus está sobre ti Quero ungir a tua mente Teus ouvidos e o teu coração Para que você se lembre bem Quem você é Meu filho amado Abençoado O Espírito Santo Habita em ti O Espírito Santo Habita em ti Você é ungido E escolhido Como um profeta das nações Inspirador de multidões Tu serás Filho meu Eu unjo os teus lábios Pra profetizar Eu unjo as tuas mãos Para prosperar Eu unjo os teus joelhos Para adorar Eu unjo os teus pés Para conquistar Só pra mim Eu posso morar Eu posso morar Melhor do que ser Meus aces Ficando O impressionante Infinito Eu posso morar Então, eu posso morar Eu posso morar Amém.